Dá prazer em quase sexual, né, Camila? Sejam bem-vindos ao show do Matheus Calhão Eu tenho certeza que a gente vai fazer história São 15 anos de história do Bloco do Leão A gente tentou poder ficar nesse marco com vocês Quem tá feliz, joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha Assim, ó Porque se der tapa, ela lembra de mim Obrigado! Quando cheia de saudade Quando morrer de ciúmes Quando morrer de ciúmes Quando a sua sensibilidade Identifica Isso é amor Na roda de amor É a igreja de verdade Na roda é pedaço Isso é amor Na roda é amor É a igreja de verdade É a igreja de verdade